A sétima cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, que vai ser realizada nesta terça-feira em Buenos Aires, vai buscar promover a integração de países que enfrentam múltiplas crises políticas e econômicas. O grupo recebeu um novo impulso com as vitórias de governo de esquerda na região nos últimos anos e principalmente depois da posse de Lula. O presidente brasileiro é protagonista da atual reunião do Fórum, formado por 33 países, atualmente presidido pela Argentina. Lula sempre deixou explícitas as ambições de uma liderança política internacional que entende ser responsabilidade do Brasil pelo peso econômico na região. Nesta cúpula em Buenos Aires, a presença dos líderes foi um pouco esvaziada. Vários de esquerda vão estar presentes, como o colombiano Gustavo Petro e o chileno Gabriel Boric, além de líderes da direita, como o uruguaio Luiz Lacaz-Gepol. Mas vários dos dois lados do espectro político não vão comparecer, como o presidente Andrés Manuel López Obrador, do México, a segunda maior economia da região. A cúpula acontece em um contexto de múltiplas crises internas e tensões entre vizinhos. O Mercosul vive uma profunda crise em meio à decisão de Montevideo de negociar um tratado bilateral com a China e solicitar a entrada no acordo transpacífico sem o consentimento dos demais sócios do bloco, decisão questionada por Brasil, Argentina e Paraguai.